Nica sexta semana eu vou falar sobre a série documental Alex Schweizer, A Marcha Pela Minha Verdade. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, fica no vídeo. Eu me chamo Francis Pike, designer de estudo de marketing, e hoje eu vou falar sobre a série documental Alex Schweizer, A Marcha Pela Minha Verdade. Mas antes disso, se inscreve no canal, é só clicar aqui embaixo. Continuando. Essa série documentalmente explica que sabe quem tem 4 episódios de conta a história do atleta de marcha olímpica Alex Schweizer, que foi medalista de ouro olímpico em 2008, e só controvérsia a história sobre o doco. Controversa porque ele foi pego no doco em duas vezes, sendo que a primeira ele disse que estava dopado, que foi um rebuíço na época, e a segunda não. Segundo ele, ele não estava dopado. Então o documentário mostra toda essa trajetória de 2010, 2012 até hoje, de 2003, e toda a história dele pra provar quem ele não sente com relação ao segundo doco. O mais interessante desse documentário é que ele fala de fatos políticos, esportivos, jurídicos, e com atletismo, assim como outras modalidades, também são propostas por uma máfia muito forte. Então Alex Schweizer, sem querer, acabou descobrindo. A busca por você em inocência, ele conta com ajudas inusitadas, que eu não vou falar aqui pra não estragar o documentário. Mas uma coisa é certa, esse documentário poderia ter virado uma série funcional de umas 4, 5 temporadas, tranquilamente. Que a história choca, tão surreal que é. Ainda mais que um depoimento de alguns dirigentes, que realmente deixa a gente em dúvida. Sobre se os dirigentes estão certos, se o Alex tá certo, se a Vestissa tá certo. Vale a pena ver pra gente ter a noção de que as coisas lá na Europa não são tão diferentes quanto aqui no Brasil. Confesso que o primeiro episódio é meio maçante, mas vale a pena ver os outros três. E é isso, agora fiquem com tênis. Medaglia d'oro, por Alex Schweizer. Eu gostaria de vencer, porque me o merito, porque sou um que não tem boia, me o posso assicurar, e isso é já... já tanto. Seria melhor chegar em quinto, mas dopado, que vincendo pulido. Você disse, olha, mas eu não faço mais, isso não é mais da vida. E se vai avanti assim, eu me coloco de baixo. Devevo dopar-me. Eu fiz o que ele me pediu, porque me sou confidada de ele. Bruta a história que humilha o esporto italiano, que riguarda Alex Schweizer. Não era fácil dizer essa bugia. E... E me vergogno tanto. Eu sou para a radiação a vida. Penso que siano muitos atletas de acordo com mim hoje. Eu torno, só se me alena Donati. A facenda Alex Schweizer havia envolvido diversas pessoas a diversos niveis. É scoppiata a guerra entre ele e o boss da Aztlética Mondiale. Era troppo bello rivederlo em gara. Alex Schweizer! Ele me chamou o presidente da Aztlética Federação e disse... Mas como você não sabe? Não sei. Alex é positivo. Foi a segunda vez, sem culpa. Eu não me sou topado, então, essa substância ou alguém me lhe colocou em dias antes, ou a prova foi manipulada. Nós, como a water, não estamos envolvidos nesse caso. Se alguém puder mostrar que Alex Fazer foi encastrado... Crola o sistema antidote. Eu sou o Fernando Spike, designer de estúdio de marketing. Espero que vocês assistam esse documentário. E se vocês gostaram dessa dica, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. E é isso. Spike Esporte pra vocês. E aí Tchau, tchau.